Eita, eu acho que é pra ir desde essa noite Oi, tá dormindo aí? Coruja? Oi, corujinha Corujinha, vai pra mim Ah, filha, por isso que ela tá batendo aqui? Ô, dó, gente Tá doente? Nada, ela bateu aí Oi, bichinha Não, aí tá, deixa eu abrir pra você Deixa eu abrir pra você aqui Aqui Ah, só lascada, é uma pancada no vidro Com certeza E aqui Aqui, moço, ó Pega ela Não, ela tá umas unhas Tá, vai E aqui 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 Aqui, vem Aqui, vem Tamo gordo Oh, Dayan, ela tá, ela tá ferida Isso, vem embora Ah, tá, ela tá Ah, tava batendo na porta de vidro Pensando que era Que não tinha nada Ela tava batendo na porta de vidro Pensei que ela tava dormindo Tava machucada assim Ó, ó a marca aqui da coruja Aqui, ó Aí, vai, ela tá via Aí, vai, ela tá via